É sobre regionalização da mídia. O BASE, para mim, foi assertivo quando ele destacou que, para que haja um sucesso da regionalização televisiva, você precisa estar no território, se relacionar com esse território, daí a união da emissora com a comunidade, profissionalizar o jornalismo e, além disso, incentivar o jornalismo regional. Essa fala dele a gente trouxe para a pesquisa porque, de fato, é importante que um veículo tem que ter essas responsabilidades, porque um jornalista capacitado, um jornalista treinado, uma pessoa que, eu não vou nem dizer treinado, parece adestrado, não é isso. Um jornalista consciente, ele consegue perceber na comunidade aquilo que é mais importante de ser visibilizado ou aquilo que a população, que é a verdade da comunidade, para ir para as telas. Só que a gente precisa entender que o veículo de comunicação tem seus interesses e ele, como a própria Cecília Peruzzi destaca aqui, ele está focado também no mercadológico. Ele quer ganhar estando no território, ele tem interesses nesse relacionamento com o território. Então, e aí a gente traz, por que não falar de uma nova televisão? Menezes já indicava isso no seu trabalho feito em 2015, quando ela lembra que é inconcebível continuar supondo que todos desejem ver a mesma coisa, que em centros urbanos diferentes, ou seja, as pessoas estão interessadas em realidades diferentes, e por que não falar de uma nova televisão? E aí eu trago essa ideia da regionalização da mídia e regionalização na mídia. E a gente percebe que cada vez mais as emissoras estão fazendo essa regionalização da mídia e regionalização na mídia. A regionalização da mídia é quando você leva a estrutura da emissora de televisão para os lugares. Eu me instalo em Parnaíba, eu me instalo em Picos, Floriano, com a estrutura da emissora. Mas eu preciso, enquanto emissora de televisão, que faz parte das políticas públicas do Brasil, aliás, é uma emissora de televisão no Brasil, embora seja uma, a maior parte, ela é explorada pelo setor privado, ela também tem uma responsabilidade pública, já que é uma concessão pública, né? Ela também precisa trazer para a mídia a realidade daqueles lugares. Então, ela precisa promover, se ela está fazendo televisão regional, a regionalização na mídia. Poeiras, Picos, Floriano, precisa se ver na tela. E eu até estou pensando já um pouco mais sobre isso, vou até revelar aqui, né? Eu quero me adentrar um pouco mais no telespectador. Porque o telespectador, eu suponho, melhor, eu defendo, eu já apresentei até um artigo sobre isso, que haja um telespectador regional. O telespectador, ele não é único. E eu estou exatamente pensando já, trabalhando isso, que é dizer as características desse telespectador regional para que as próprias emissoras comecem a produzir algo voltado para esse telespectador regional de maneira mais assertiva, né? Então, o tempo realmente corre bastante, rápido, né? Vou só entrar já na rede meio... Vou só mostrar aqui aquilo que anteriormente eu havia falado, de que ainda há disparidades, embora haja uma desconcentração, como a própria Ana Maria Fadu destaca, há uma desconcentração pelo Brasil, por isso que as regionalizações estão acontecendo também, a partir dos anos 90, nós temos ainda muitas disparidades. Mas antes eu vou só lembrar aqui que a televisão no Brasil, ela começa local, só lá para a década de 70, com a chegada do videotape, ela se torna, ela vai se transformando numa emissora, numa realidade nacional, né? Porque os conteúdos vão... Porque não era gravado, quase nada era gravado, né? Até lá. E quando você começa a levar, por meio do videotape, essas programações para os lugares, nós vamos tendo aí, num primeiro movimento, uma programação nacional e, posteriormente, lá, no final da década de 70, lá no Rio Grande do Sul, com a família Sirotsky, começam a produzir as TVs, a primeira experiência de TV regional, nos moldes em que a gente vai começar a compreender hoje, né? É só lembrar que, em 1900, antes mesmo disso, o Piauí já tinha uma TV, só que não... que era a TV Clube, né? A TV Clube, ela nasce ainda na década de 70, mas sem essa aparelhagem mais moderna que depois a Globo vai municiá-la.